Silvio, vou passar para que você possa fazer aí as suas considerações finais, lembrando que você vai levar de presente para casa 30, 40, 50 perguntas, e aí ao tempo que você puder, nos responda, por favor. Eu vou agradecer no final, eu já agradeço já porque é a última fala, é isso? Então, eu vou agradecer aqui, agradecer ao presidente da Câmara, do Gelme. E eu vou usar esse momento para também, esse momento que nós estamos falando de tecnologia, de WhatsApp, de comunicações via meios distantes, né? E a gente chegando aqui, eu estava conversando com o Henrique, e a gente, a partir de quando que a gente, essa revolução que aconteceu no mundo, na política, na educação, não sei o quê, é também nos meios de comunicação, é também no formato que a gente se relaciona com as pessoas e por onde a gente tem notícia e por onde a gente sabe das notícias, né? E a gente imagina, às vezes, que o WhatsApp é uma coisa que ele tem milhões de anos, não tem. A gente estava conversando, ele era de 2015, talvez, 14, 15, um negócio assim. Então, 15 para 20 são quatro anos, gente. Então, são tecnologias que nós não tínhamos à disposição, e hoje qualquer pessoa tira uma fotografia do seu documento, manda para quem quiser, para o mundo inteiro, em qualquer velocidade, em qualquer distância. Então, tem de tudo. Então, é uma realidade virtual totalmente diferente do mundo que nós aprendemos a conviver, e não é há 50 anos atrás. É há 5 anos atrás o mundo era diferente, permitiu coisa boa e coisa ruim. Então, eu queria, neste momento, já agradecendo o convite do Edu para vir esclarecer, e pedir desculpa para o Edu. Nós tivemos um problema no WhatsApp, na rede social, e nós nos ofendemos, nós não fomos, vamos dizer, delicados um com o outro. O Edu é uma pessoa altamente capaz para ser presidente da Câmara Municipal de Vinhedo, para ser vereador, não é vereador de um mandato só, é um vereador que já tem uma longa história na política vinhedista, sempre trabalhou e sempre contribuiu muito aqui com a cidade de Vinhedo, e agora dá uma demonstração também de estar atualizado em relação aos... Não tem sessão da Câmara. Como que nós vamos falar com a população sobre o trabalho do Legislativo? É um formato muito inteligente, entendeu? Então, parabéns para você, desculpa pelas bobagens que eu fiz no passado, e agora eu vou falar um pouquinho da educação aqui, só para fechar isso aqui. Material impresso, a Flávia perguntou. Esse período de 20 dias vai servir para a gente rever algumas coisas, porque agora é férias. Então, nós vamos rever, inclusive, isso. Como que a gente pode ofertar um material diferente na volta às aulas? Estamos pensando muito sobre essa situação, já sabíamos que era um problema, e vamos tratar isso de uma forma com muito mais atenção agora, daqui para frente. Merenda, novamente, falado bastante. A gente tem uma preocupação muito grande agora com essa entrega dessas cestas, gente. Por quê? Quem vai entregar a cesta vai ser a diretora da escola. A diretora da escola, ela conhece o aluno. Ela pega o bebê, ela pega o aluninho, ela chama ele pelo nome, conhece o pai, conhece a mãe, conhece a família. Então, não é assim. Não é o secretário que vai entregar a cesta básica, né? Vai ser a diretora daquela escola que atendeu durante muitos anos, né? Gente que chegou mais nova, tudo bem. Mas, se não, tem criança que está desde o prézinho lá na escola. Faz sete, oito, dez anos que está lá com a diretora, né? Um ano, dois anos, três anos. Então, as diretoras que vão entregar essa cesta para as famílias e, obviamente, vai com a indicação de que faça um bom uso dessa cesta nesse momento aqui e pensar novos formatos. Para fechar, gente, agora o problema chegou. O que a gente tinha de educação até hoje? Todo mundo, ao longo das últimas décadas, nunca tivemos uma crise nos... Nós não convivemos com uma crise tão grave e tão séria como estamos convivendo. O normal era acordar de manhã, pegar seu filho, levar na escola, levar na creche ou o transporte passa, pega o aluno e leva na escola. Acabava. O período ele voltava para casa e a vida seguia dessa maneira aí. A gente, de repente, de um mês para o outro, de uma semana para a outra, a gente é obrigado a fechar todas as escolas e as famílias ficarem dentro das suas casas com seus filhos e fazer o quê com essas crianças se a escola está fechada? Então, realmente, é uma mudança total de paradoxo, de ponto de vista, de mentalidade. O retorno nós não sabemos exatamente que tipo de público nós vamos ter. Certamente, aconteceu uma transformação? Aconteceu. Quanto vai durar, nós não sabemos, mas vai ser diferente. O que nós estamos pensando já também é a necessidade, talvez, de um sistema muito mais profissional, parrudo, em que permita realmente a interação do professor, da equipe da escola com o aluno. Talvez essa ideia que nós temos que a educação vai ser só dentro da escola, do prédio físico, não vai ser mais assim. A gente tem pensado algumas coisas que o aluno vai ficar o tempo todo dentro da escola. Por exemplo, uma das possibilidades no retorno é, que a gente já está ouvindo falar, para não concentrar alunos de uma classe com 20 alunos, por exemplo, é dividir esses alunos. Vai 10 alunos em dias pares, por exemplo, e 10 alunos no dia ímpar. No dia ímpar. Quando ele estiver em casa, ele vai levar uma atividade e vai computar como tempo de atividade. O período da tarde que ele não está na escola, poderá fazer atividades via digital ou outros meios para computar como atividade. Então, eu acho que vai ser um aprendizado para todo mundo. olhar o lado bom disso tudo, que é essa... Muitos professores, nós estamos usando muito as redes sociais para fazer reunião e os professores. Muitos não têm a mínima ideia desse mundo novo que está aí à disposição da gente. As novas tecnologias, gente, eu acho que é... Como, no primeiro momento, tudo assusta, né? Mas as novas tecnologias vêm facilitar a vida da gente. Muita gente vai perceber que pode trabalhar de casa. Não precisa pegar ônibus, pegar o carro para ir trabalhar. Pode trabalhar de casa, né? Isso vai ser realmente uma coisa maravilhosa. O que a tecnologia vai nos emitir. Que Deus nos dê sabedoria, capacidade para entender esse novo tempo. O juízo para entender esses novos tempos e caminhar. Não dá para ficar parado. O tempo novo chegou. Ontem um amigo me falou assim, o coronavírus é a inauguração do século XXI. Eu acho que a inauguração do século XXI é uma pandemia desse tamanho. E a gente vai ter que reaprender tudo na vida da gente. Obrigado, Edu, novamente. Obrigado, senhores vereadores. Obrigado a quem assistiu aqui essa live ou essa reunião aqui na Câmara Municipal de Vinheta. Um espaço nobre, um espaço de discussão. Todos os vereadores têm uma função, também fui vereador, que é uma função muito nobre. É ouvir o que o povo fala e cobrar o poder público para que haja, para que melhore, para que faça. Então, parabéns, senhores vereadores, dessa legislatura aqui na Câmara Municipal de Vinheta. Obrigado, senhores vereadores. Obrigado, senhores vereadores.